E aí, Jorge Fulpão, e aí, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo beleza, eu vou mostrar agora que tirar do saco Unbagging Jamurbikes, essa bagaça aqui, o que é essa bagaça aqui? Esse aqui é o novo trocador integrado com maçaneta de freio Shimano Sera modelo M3050, tá? Já vem aqui super bem embalado, né? Então ele acompanha aqui o cáliper, o BRM3050, um cáliper disco hidráulico, né? Vai utilizar disco hidráulico, já vem com a mangueira, já vem com o cabo de câmbio aqui também, e essa é a peça da qual é um diferencial, porque a gente tá mais acostumado com o trocador de marcha separado do manete de freio, né? Com o manete, a mangueira e a pinça ali, separadamente do trocador. Aqui não, aqui é uma peça única. Qual a vantagem e qual a desvantagem disso? Não sei, você vai escolher, você escolhe o que você achar melhor. Então, essa peça aqui já vem integrado, facilitar a manutenção, enfim. É bastante interessante o sistema Rapid Fire, né, de troca, e esse Shimano STM3050, tá? Que já vem com o reservatório de óleo e tudo mais, bem certinho ali, tá? Dianteiro e traseiro, tá? É o par, sempre a pergunta é o par. É o par, sim, sempre vai ser o par. Quando a gente vende separado, a gente informa que vende separado, tá? Ele vem já com o adaptador aqui pra você utilizar no sistema Post Mount, sistema ES Mount, enfim. Shimano com SH, você sabe onde é que você encontra. Você encontra na Jamur Bikes e agora a gente tem mais essa opção disponível pra você, tá bom? Tchau!